Abertura 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 A CIDADE NO BRASILEIRO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. ... ... ... ... ... ... ... Eu não sei se você não tem nada de vergonha, mas eu não sei se você não tem nada de vergonha. é o projeto de honte, que sempre tem um diálogo. Acho que beleza. 到了, é o projeto. Já é o projeto, acho que não é o projeto. É o projeto, acho que está no projeto. Claro, eu acho que é o projeto, acho que é o projeto. É o projeto de honte, é o projeto de honte, de included-l心 para o projeto. É o projeto, acho que é o projeto, acho que é o projeto, A gente ainda tem uma gerenciata. Mas, aqui, o que você imagina. A gente tem um especializado. O que é que está acontecendo? O que é que o que acontece é? Então, vamos dar uma gerenciata. A gente tem um tipo de coisa de futebol. Um tipo de problema. A gente tem um tipo de coisa que não é. E aí 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 E aí